Música É uma indagação até difícil de se responder. O que é que nós, vereadores, desejamos para Campinas e para a população de Campinas? Para a cidade propriamente dita, nós desejamos que continue no caminho que está. A cidade está muitíssimo bem administrada, a situação econômica realmente vem aí causar algum tumulto no ano vindouro. Entretanto, eu quero crer que nós ultrapassaremos esse momento, porque nós estamos, não só o Legislativo, mas também o Executivo, com os pés no chão. Agora, aos munícipes, nós desejamos que todos tenham um bom Natal, uma boa passagem de ano e que em 2016 possamos realizar aquilo que nós nos programamos, com os pés no chão, com sabedoria, com tolerância e com paz em nossas residências. Música